gente, pra gente terminar essa live, eu já agradeço a cada um de vocês, foi minha uma honra, no início da live aqui eu comentei que cada um de vocês são um ídolo pra mim, assim então, imagina a felicidade que eu tô pra terminar, vocês têm a importância histórica do trabalho de cada um de vocês o Rangel é o mais novo aqui, ele tem consciência disso, apesar de poxa, o Verdun veio da Califórnia pra cá, fui procurar ele pra treinar ele tem atleta no PFL, ele tem atleta no UFC, então ele tem um respeito dentro das artes marciais agora, é enorme então, vai chegar um tempo aí que vai estar junto com os grandes mestres, que os dois aí são barra pesada o mestre Borghese, o mestre de mar o mestre Borghese não precisa nem falar muito, ele tem uma das maiores equipes de capoeira do mundo criou um dos campeonatos mais polêmicos, que era o Muzenza Fight, que ali realmente a pessoa via o preparo físico pra uma luta mesmo sem falar de todos os mundiais do Muzenza o mestre Budimar faz parte da história mundial, como eu comentei e por isso vocês têm um nome muito grande a zelar, como foi dito ali que o mestre Budimar comentou uma briga extorcida, tava ali o nome da empresa dele, a empresa dele ninguém quer sua empresa vinculada à briga de rua ninguém quer um nome que levou tantos anos pra ser feito manchado de fundo, né qual é o limite de cada um de vocês em relação ao atleta assim, não, esse atleta eu vou expulsar porque não dá mais na questão da violência Olha, vou começar falando eu acho que isso já tá acontecendo na Federação Argentina de Futebol tá usando isso por exemplo, se tiver algum atleta jogador de futebol tiver envolvido, por exemplo em qualquer tipo de violência principalmente violência doméstica cara que bate na mulher ele tá excluído do clube porque é como você falou ninguém mais quer que alguém você faz um trabalho durante anos aí vem alguém lá e se constrói aquilo que você construiu né então eu acho que qualquer aluno que se envolver por exemplo se nós conseguirmos identificar que a imagem tava ruim daquele daquele cara que tava lá brigando lá no campo de futebol com a camisa ele vai ser excluído de qualquer academia que ele tiver ligado a nós né acho que pessoa que se envolve nesse tipo de confusão arruaça briga embalada coisas que não são justificáveis né alguma coisa assim que não foi pra você se defender mesmo né e ele usar inadequadamente aquilo que ele aprendeu ele vai ser excluído então eu acho que que essa é a medida mais mais certa quero aproveitar aqui agradecer o grito marcial tá sempre defendendo todas as lutas eu acompanho isso observam né são todas as artes marciais ali então é importante a gente ter um canal de comunicação desse pra tá divulgando o que a gente tá fazendo parabenizo qualquer hora vou lá para a Florianópolis fazer uma visita aí ao Ranjão quando for a Florianópolis faço uma visita também quando quiser vir a Curitiba tá convidado e conhecer uma atriz aqui e o mestre do Uruguês é eu tenho um carinho muito grande por ele né é um cara que 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 tem a minha admiração mesmo por tudo aquilo que ele construiu também eu fico muito feliz de ele ter voltado aqui pra Curitiba tá aqui conosco aqui e adoro ele então parabéns ao grupo Muzense por tudo aquilo que ele construiu tá bom um abraço a todos vocês desejo um feliz ano novo a todos que a gente consiga fazer com que a arte marcial seja cada vez mais treinada e que a filosofia da arte marcial possa acompanhar as pessoas pelo resto da vida né quais os aprendizados que você tem num tatame que você pode levar pro resto da vida o respeito a irmandade a superação a amizade tem coisas que você conquista somente dentro de um tatame eu tenho hoje alunos que são presidentes de companhias multinacionais holding e eles falam pra mim olha o conceito que eu uso na minha empresa é o conceito que eu aprendi lá dentro do tatame são esses conceitos como ser um líder como superar então você que está assistindo não pratica uma arte marcial procure uma academia e comece já o ano de 2022 treinando uma luta tá bom abraço a todos vocês eu só queria salientar aqui já que tem bastante gente assistindo os meus sentimentos que são verdadeiros pela perda do mestre pica-pau tá bom vai ser uma falta enorme pra equipe pro mundo da luta né mestre por reis o aluno que realmente é o que todos nós sabemos que tem alunos que são gostam de se provar na rua né se autoafirmar isso é uma fase que muitos lutadores passam também dentro da academia às vezes até leva pra rua eu chamo fácil uma advertência né pra ele saber que a arte que ele tem ele tem uma arma que é o corpo dele e ele não deve usar contra as pessoas essas pessoas né então eu também penso que temos que preparar a mente do aluno né pra ele ter autocontrole emocional pois nós somos uns educadores também né não somos só professores de luta né então a gente tem que educá-los né pra ele ser um ser humano melhor e assim a gente vai mudando as gerações né assim a gente vai mudando as gerações cada vez melhor né os seres humanos virem cada vez as próximas gerações virem melhor também eu acho que essa é a função do professor de arte marcial também né e ensiná-lo que a arte marcial é pra ele superar né superar os problemas deles lá fora né a filosofia da arte marcial se perdeu muito né se perdeu muito muita coisa se perdeu então existe muito despreparo também muita gente no mercado trabalha né pessoas vão botando matando e aí começa a inchar o mercado e a qualidade começa a cair então eu vejo dessa forma aí eu acho que o mestre rudimata me colocou muito legal isso é as palavras dele e eu concordo com vocês aí e a gente tem que trabalhar muito essas gerações novas aí porque essa geração nova agora tá vindo aí é não é fácil não eles não respeitam nada isso é uma coisa que a arte marcial nos ensina muito a falta de hierarquia atrapalha muito né mestre oi a falta de hierarquia de respeito ao próximo atrapalha demais e a arte marcial ensina muito isso né ao respeito né você não vai ver um mestre de jiu-jitsu com 70 80 anos aí vai subir no tatame você vai querer só porque você tem 25 tá fortão tem que respeitar o homem tem uma história né longa né então isso aí é coisa importante né e você vê isso aí afora mesmo né pessoas que não são de arte marcial né em filas não respeitam é uma falta de respeito respeito mútuo né então a gente precisa melhorar é essa nossos alunos pra esse exemplo dos outros que vão vir nas obras das novas gerações né e também desejar pra vocês um bom ano com muita saúde que essa pandemia vai logo embora e sucesso pra todos vocês e que Deus abençoe vocês para viver cada vez mais e levar a luta a nossa o nosso grande amor né a arte marcial pra frente e nós é deixarmos um grande legado aí pro mundo um abraço pra todos abraço abraço vamos lá agora meu ponto de vista cada caso é um caso eu acho que analisando a minha vida a arte marcial salvou a minha vida eu a minha vida não passava nem perto da arte marcial e eu perdi o meu olho direito numa agressão aos 16 anos de idade e fiquei tive com arma na mão e tudo pra buscar vingança e conheci a arte marcial foi o que me fez parar com aquilo porque eu não fui educado pra aquilo e com o tempo e com a juventude eu tive alguns momentos de de é bastante brabeza onde eu briguei na rua por algumas vezes mas por ser contra a injustiça né então eu vejo esse era um caso que não eu não era um guri que buscava brigar na rua mas eu era que eu era totalmente contra a injustiça então eu eu saia na mão quando eu via a injustiça eu comprava né então cada caso é um caso hoje eu vejo que não se faz mais como se fazia antigamente que se brigava na mão né então a briga hoje é o último caminho na verdade ela deveria ser sempre na minha vida assim mas eu tive meus momentos então se eu tivesse um mestre que não me não me enxergasse como uma pessoa do bem mas com esse com esse esse processo em evolução eu não teria hoje essa oportunidade de estar aqui com esses grandes mestres aí conversando sobre isso a arte marcial ela deve deve entrar na vida da gente como uma válvula de escape lutador de um milhão de alunos a gente vai tirar um, dois né mas eu procuro falar pra que o Muay Thai ele sirva mais da porta da academia pra fora e o principal da porta de de casa pra dentro da casa né que as pessoas que mais sofrem na mão de principalmente homens são as pessoas próximas a gente as mulheres as crianças né então eu peço pra que homens de plantão conheçam o seu poder de fogo se desenvolvam tenham autoconhecimento pra que as pessoas ao redor de vocês não sofram e se a gente tem o domínio pras pessoas ao nosso redor não sofrerem com certeza os lapsos de brabeza pra um um fecha no trânsito ou alguma coisa simples que pode se tornar maior não vai se tornar porque tu tem o equilíbrio emocional tu tem esse esse controle emocional teu né então é peço aos instrutores aos mestres que estão olhando utilizem dessas ferramentas que a Arquimacial trabalha pra os princípios de conduta serem bem trabalhados e a gente ter uma sociedade melhor cada vez mais né feliz 2022 vamos entrar num ano bastante conturbado onde dois lados tem total razão do seu lado né e no fundo a gente só tem uma razão a gente quer o mesmo o mesmo país um país bom pra se viver certo então galera peço bastante tranquilidade respeito a opinião do outro tá e bora 2022 aí tamo junto agradeço aí cavalo tá o teu trabalho cada vez mais profissional e a caminho do que tu busca meu querido tá conta comigo mestre Odimar é um prazer tá mestre eu acompanho a Muzenza há muitos anos é um grupo de muito respeito tá conto conto com vocês aí tamo junto valeu obrigado gente obrigado de coração mestre burguês você sabe que eu amo o senhor você foi um ponto x pro meu canal tomar outro rumo mestre Odimar não tem nem o que falar do senhor muito obrigado Rangel obrigado pelo carinho respeito que você sempre teve pro meu trabalho desde sempre obrigado todo mundo que assistiu e bora pro 2022 que tá chegando aí valeu valeu abraço abraço amigo belau 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 Obrigado.